Último jogo do Brasil na fase de grupos. A torcida ligada espera do início do jogo daqui a exatamente 4 horas e 59 minutos. É, todo mundo muito animado, mas nem tudo é festa. Tem manifestação marcada e expectativa de trânsito, muito trânsito. Sem feriado, São Paulo vive hoje um dia de super rodízio de veículos, das 7 da manhã até as 8 horas da noite. Zé, será que isso vai ser suficiente? Vamos ver, né? A gente vai para as ruas da capital paulista. A repórter Laís Duarte está no bairro que não dorme mais. Virou um verdadeiro salão de festas a céu aberto, a Vila Madalena. Boa tarde, Laís. Como é que está o clima por aí? Aldo, a festa promete, viu? Boa tarde para você, boa tarde para todos. O movimento aqui na Vila Madalena já é muito grande. Muita gente vestindo as cores do Brasil, com bandeiras do Brasil. Nós já esperávamos que o movimento nas lojas, no comércio, nos ateliês, os artistas, estivesse como numa segunda-feira normal. Mas os bares já estão de portas abertas, renovando os estoques de chope, cerveja, refrigerante, água para receber todos esses turistas que devem passar por aqui daqui a pouco. Até os agentes de limpeza também já estão por aqui desde cedo, lavando as ruas, trocando as lixeiras, instalando lixeiras novas também para atender o volume de lixo que tem por aqui. E é bom eles correrem, porque daqui a pouco nove bloqueios vão ser instalados nas ruas da Vila Madalena, pela CT. O cruzamento ali da Aspicuelta com a Girassol vai ser bloqueado. Também da Girassol com a Wizard, a Aspicuelta com a Simão Álvares, da Simão Álvares com a Ministro Costa e Silva, os cruzamentos da Morato Coelho com a Inácio Pereira da Rocha e também dessa com a Fidalga, da Rua Moraes com a Wizard e da Rua Fradique Coutinho com a Purpurina e da Rua Fidalga com a Purpurina também. Bem, somente moradores da região, aqueles que comprovarem que residem por aqui, é que vão conseguir passar de carro. As outras pessoas, visitantes, turistas, a Prefeitura espera que venham usando o transporte coletivo. E não é só por aqui que tem bloqueio, não. Do outro lado da cidade, na Radial Leste, também, desde as sete da manhã, muitas ruas estão bloqueadas ali no entorno do Itaquerão, por causa do jogo entre Holanda e Chile, que acontece também daqui a pouco, a uma hora da tarde. Hoje, com a ampliação do rodízio, mais de um milhão de carros vão ter um horário bem reduzido para circular pela cidade. E para ajudar essas pessoas que ficaram sem esse transporte particular, o transporte público foi ampliado. 60 faixas exclusivas de ônibus, que normalmente só funcionam no horário de pico, vão funcionar em horário estendido para que os ônibus possam circular com maior fluidez. E aqui na Vila Madalena, a Prefeitura instalou vários banheiros químicos para atender toda essa população, todos esses visitantes que vão passar por aqui. Mas trabalho mesmo, vão ter os agentes do PSIL, que devem circular por aqui durante a tarde toda e a noite, para garantir o volume, que o volume da moçada não exceda os valores, os decibéis permitidos. E esse bloqueio só vai ser retirado a hora que não tiver mais ninguém na rua. Ou seja, se o Brasil ganhar, podemos ter ruas bloqueadas até a madrugada. Aldo. Obrigado, Laís. Trabalho difícil esse. Quero ver o pessoal do PSIL tentando acalmar a turma ali para controlar o barulho.